Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês uma novidade da Shocker, o alto-falante 6x9er Shocker Black 260. O modelo conta com valor RMS nominal de 260 e 520 musical, disponível em versão de bobina simples 4 onz e sendo vendido em páreos. O 6x9 pertence à nova linha Black, com um plug de fase preto, que ainda deve contar com os modelos de 6 e 8 polegadas. Em relação à linha Red da Shocker, seus diferenciais, além do maior valor RMS e corpo, ficam por conta do novo conjunto magnético, que sofreu melhorias para melhor dispação de calor, além de possuir enrolamento com fio de alto desempenho CCAW, em vez do enrolamento de cobre. Dentro do grupo Ultra Park, que ainda conta com o famoso Snake ESV, o Shocker Black chega a parecer uma ótima opção para quem deseja alto desempenho e ótima relação custo-benefício nos projetos de som do motivo trigoiano e caixas residenciais. Chega ao mercado para concorrer também contra os modelos da Zeta, Tiger e Evoque, por exemplo. Veja mais algumas informações sobre o lançamento. É montado em uma carcaça de chapa de aço, com pintura epóxi em preto. Seu conjunto mecânico é composto por correntes celuosos com fibra, bordas de tecido de onda dupla, guarnição em plástico com o logo da Shocker e terminais soldáveis. Sua bobina é de capton de alta temperatura e enrolamento de CCAW. Possui plug de fase, que com seu design de ponta de bala, facilita o acoplamento das frequências altas, aumentando o range de resposta e podendo assim até substituir drivers cenólicos em seu sistema de som automotivo. Ele é feito em alumínio e fixado ao conjunto motor. Auxilie assim na dissipação de calor do conjunto magnético bobina, mantendo o bom desempenho do alto-falante ao ser utilizado por várias horas. Seu conjunto motor é de imãs simples. O que achou do modelo? Deixe seu comentário para mais informações. Acesse somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.